Olá para você que acompanha a primeira edição do Drops News desta quarta-feira. O primeiro destaque é sobre um acidente que ocorreu em Rio de Fogo, no litoral Potiguar. Neste local, uma lancha acabou naufragando e a marinha do Brasil teve que ser acionada para resgatar 12 pessoas. Este é o segundo naufrágio que acontece no litoral Potiguar em menos de um mês. Na manhã desta quarta-feira, o IDEMA informou que a embarcação era irregular. O segundo destaque é política, porque a pesquisa da consulta com a tribuna do Norte aponta o segundo turno entre os candidatos Paulinho Freire e Carlos Eduardo nas eleições deste ano. Esse cenário também foi reforçado pelo diretor da empresa consulta, que é o Paulo Dicasso. O diretor da consulta comentou a pesquisa durante a entrevista ao Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Natal, durante a manhã desta quarta-feira. E o Brasil enfrenta uma nova onda de calor pela sétima vez no ano. No Nordeste, o Rio Grande do Norte será um dos estados com menos chance de impacto, mas isso não descarta as altas temperaturas dos próximos dias. De acordo com o Jumar Bristotti, chefe da unidade de meteorologia da Emparni, o estado já vem apresentando temperaturas acima de 38 graus Celsius. Para esses e outros destaques, acessa o portal da Tribuna do Norte e também as demais plataformas do sistema Tribuna de Comunicação. O Drops News volta mais tarde, durante a tarde, para te manter bem informado. Valeu!